A ala política do governo está empenhada em fazer passar na Câmara uma proposta de emenda constitucional que promete zerar os impostos dos combustíveis. O ministro Paulo Guedes tenta evitar a aprovação da proposta, alegando que ela fere a lei eleitoral. Veja na reportagem do Nolan Robertos. O apoio à PEC dos combustíveis poderia trazer problemas para a campanha do presidente Jair Bolsonaro na justiça eleitoral, já que a lei não permite a concessão de benefícios em ano de eleição. Esse é um dos argumentos de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, lança a mão para tentar barrar a proposta apresentada à Câmara na semana passada pelo deputado federal Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro. O texto, que foi escrito na Casa Civil, prevê que estados e municípios reduzam parcialmente ou até mesmo zerem os impostos sobre o diesel, a gasolina e o gás de cozinha, em 2022 e 2023. Isso sem a necessidade de compensar a queda de arrecadação com o aumento de outros tributos ou com o corte de gastos. De acordo com os cálculos da equipe econômica, a proposta poderia gerar um impacto de R$ 54 bilhões aos cofres públicos. Se a energia elétrica for incluída no pacote, o impacto subiria para R$ 75 bilhões. Guedes defende que a redução dos impostos federais recaia apenas sobre o diesel, o que limitaria as perdas a R$ 18 bilhões. A ala política do governo aposta as fichas nos efeitos eleitorais de uma possível queda no preço dos combustíveis em um momento em que a maior parte dos brasileiros sofre com os impactos da inflação e vê com desconfiança os sumos econômicos do país. Também na semana passada, o senador Carlos Fávaro, do PSD do Mato Grosso, apresentou uma outra proposta ao Senado. Além da redução dos impostos sobre o diesel e energia elétrica, esta PEC permitiria que a União dispusesse de até R$ 5 bilhões para projetos de mobilidade urbana em benefício de idosos. O texto ainda prevê a criação de um auxílio diesel de R$ 1.200 para caminhoneiros e subsídio integral do gás de cozinha para famílias de baixa renda. A PEC Kamikaze, como foi apelidada pelos auxiliares de Guedes, poderia ocasionar uma perda de arrecadação na ordem de R$ 100 bilhões e causar outros estragos nas contas públicas. Para a equipe econômica, as negociações políticas em torno da PEC provocariam desgastes que acabariam resultando no aumento dos juros e do dólar.